Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série maravilhosa que é a DripCraft E se você ainda não é inscrito nesse canal, galera, se você faz parte das 51% das pessoas que assistem o meu vídeo e não é inscrito Clica no botão aqui embaixo e se inscreve pra ajudar a gente a chegar a 200 mil inscritos E eu colocar cores muito loucas no meu cabelo Deixa também a sua curtida nesse vídeo pra gente chegar a 6 mil curtidas Eu conto com vocês e bora pro vídeo! O vídeo de hoje tá muito divertido A Samara e o LG fizeram um show de música, fizeram uma corrida, foi muito louco Além disso, eu também arrumei um jeito da Samara parar de roubar meus itens, é sério Eu também fui lá no centro da cidade ver onde vai ficar a minha lojinha Sim, em breve eu vou construir a minha lojinha de UI99 E o Florevinho resolveu aparecer aqui no mapa e ele visitou a minha casa E eu decorei ela por dentro, então vambora O que vocês estão fazendo na minha casa? É o armazém aqui É o que? É o meu armazém? O que você tá pegando no meu armazém, Samara? No nosso armazém No nosso, né? O que vocês estão aprontando? Peraí, peraí, o que vocês estão aprontando? Vamos no meu armazém Esses dois eu vou te falar um negócio Boa coisa é que não é, hein? E aí, Danetinha, você me chamou aqui? E aí, mano? Aí, ô, tem um presentinho pra você O que? Então, lembra quando você me emprestou netherita pra me fazer esse controlinho pra mim? Lembro Então, fui minerar depois, aí eu fiz outro controlinho, aí eu quero te dar Ai, eu quero Aqui, ó Esse controle é muito legal porque você consegue acessar seus baús de longe Só que eu achei que ele tá acessando os meus, você vai ter que sincronizar com os seus Como é que sincroniza? Chega aqui, vamos lá na sua casa lá, vou ensinar você Vamos Não repara não que o Nonon explodiu um pouco da minha casa Você pega esse controlinho, é só você clicar naquela bancadinha lá onde você acessa os itens Ah, deixa eu ver, é só clicar aqui então Isso, clica Aí, vê se agora você acessa os seus itens Ah, olha aí E ele pega um range muito bom Eu acho que você vai conseguir acessar todos os seus baús, tudo aqui da base dos outros, ó Uh, que bom Nossa, adorei É, nossa, agora você não vai precisar mais ficar indo dentro de casa, sabe? Captar as coisas Você consegue captar tudo de onde você tá Nossa, muito bom, sério Adorei mesmo Esse controlinho é uma delícia, velho Passei a fazer as coisas, né, e tudo mais Sabe o que dá pra fazer também? Esconder o terminal pros outros pararem de me roubar Nossa, é verdade, Ayu Vou fazer o que saiu do meu também Vamos fazer, o pessoal fica roubando muito Só tem carioca nesse servidor Pior que rouba Eles veem que tem bastante Fala, eu vou roubar aqui um pack, não vamos perceber Mas não é, percebe É, a gente percebe, a gente percebe Então, é verdade, dá pra esconder Aí, ó, se você for fazer o teste, o raio é bem longe, ó Vamos testar, vamos ver até onde vai Vamos, bora Vê se daqui você consegue, ó Vai abrindo aí pra ver Sim, consigo Nossa, você consegue até Derrindo a casa do Nogal, isso aqui, né? Deixa eu ver É, casa do Nogal Aqui já não dá É Não dá, não dá Agora dá Mas então, pensa Olha onde que a gente tá Agora pensa num círculo em volta do Craft Terminal lá Você vai conseguir acessar de toda a Craft Girls aqui, ó Nossa, é muito bom, sério Eu adorei Adorei, Deletinho Muito bom o seu presente Obrigada, viu? Não, eu que agradeço Você me arrumou a netherita lá Aquele dia lá pra agilizar meu vídeo Claro, pô Agora tô entregando aqui de novo Tamo junto Obrigado, aí, ô Valeu, cara Agora esconderemos o nosso terminal Samara não irá mais nos roubar Samara, Samara Você não irá mais nos roubar Deixa eu ver Como que eu vou fazer isso agora Bom, pelo menos vou dificultar, né? Pode ser que ela continue me roubando Mas agora vai ser um pouco mais difícil dela me roubar Vai Um pouco mais difícil Top Muito bom E o lado de baixo eu posso até tirar, mano Se eu quiser Agora a Samara não vai mais poder me roubar Ou pelo menos vai ficar mais difícil dela fazer isso, né? E ela veio aqui me convidar pra eu ver ela tocando uma música Tô curiosa Vai Samara, você me chamou aqui pra quê, Samara? Eu vim te mostrar um grande negócio Que temos um paredão Como você pode ver Um paredão do Amoto Do nosso conquista Do nosso trader Do LGGJ Caraca Palmas 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 Que mamãe de treta Olha isso Gojeta, gojeta, gojeta Muito bom, muito bom Mano Eu vou queimar a pinã na caixa de som Vai, LG Ah Não, não, não Não, não Será que não foi pinã embaixo d'água? Vamos subindo o grau Vamos subindo o grau Vamos Vai, eu confio Vai Caraca O LG piloto amou bem, mano É Ó, sabia que a minha moto anda em cima d'água também? Caralho Uai Caralho 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 Virou uma boia Oi Oi Vem que ir na minha moto Vou colocar ela aqui no chão Fica aí na garupa É o LG Vai aqui e coloca a soma do lado da minha Estão preparados? Eu vou deixar a minha solta pra ver no que dá Vai, vai, vai Vai, vai Eu já fiz esse experimento social ontem Tchau, Yu Ah, 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 Yu Cadê minha moto? É tipo um carrossel, mano Ó, vamos fazer um racha aqui, LG Vai Vai, 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 vai A Yu faz o 3, 2, 1 já Quando esse ovo cair no chão, a corrida vai começar A corrida até onde? Até o final dessa, aí tá ali a escadinha Tá a escadinha, tá, vai Eu não vi, eu não tenho que ir no chão E temos o vencedor E o cego, man E o cego Um, dois, três, já A Samara ganhou E aí, aí, o que achaste da nossa nova conquista? Viramos trader? Muito bom, onde é que eu compro uma? Vamos fazer nossa loja em breve, viu Ah, eu quero E tem todas as cores, hein Tem todas as cores, hein Mas é óbvio que eu vou querer roxa, né, LG Aí sim, aí sim Então vai ter roxa? Então tá, adorei Hoje eu vou falar com o Elcor sobre as lojas Eu fiquei sabendo que o centro da cidade já foi inaugurado E eu nem fui lá ainda Então eu vou pedir ele pra me mostrar E eu tive uma ideia de loja fantástica Eu vou montar uma loja de 1,99 Eu vou vender tudo por 1,99 Eu vou vender armadura encantada Coisa épica Eu vou vender concha Eu vou vender batata Tudo por 1,99 Compre quem quer, não é verdade? Então vai ser a melhor loja de servidor Ou pelo menos a mais engraçada, né A melhor, eu já não sei É, enfim Então, enfim Eu pedi o Elcor pra vir aqui Ele já deve estar chegando Vamos lá Oi, oi Elcor Oi, Aiu Tudo bem? Tudo E aí, cara É, então Você sabe o que aconteceu aqui com a minha stone? É... Fui eu É, então Você decorou até isso, homem Você gostou? Gostei Ficou muito bonito Ah, ainda bem Aiu Porque eu destruí a outra waystone sem querer Eu achei que você ia me matar Ô, Elcor Eu queria saber como é que funciona a questão das lojas Eu quero montar uma loja Tá bom, a gente pode ir lá Ok Ô, chegamos Eu vou ter toda essa burocracia Tá Não, não Esquece a burocracia aí Olha para o mundo ao seu redor Meu Olha que lindo Caraca Elcor Maravilhoso Obrigado, obrigada É, é Projeto meio do Lajota Dupla dinâmica de O projeto ele constrói Mas ficou legal, ó Ficou bonito Olha, já tem coisa aqui aí, ô Você viu? Onde? Ali atrás, ó Olha Caramba, caixa Banco do Carlinho da Caixa Adorei Carlinho da Caixa Vou abrir minha conta Quando será que na altura? Não sei Acho que falta só decoração Bom, eu vou aproveitar que o Carlinho já tem uma construção E eu vou te explicar como tá funcionando Por enquanto ainda não tem ruas Porque a gente acabou de liberar o TP Eu vou ficar responsável por dar uma organizada aqui Não sei se você consegue ver Tem uma loja ali também, ó Do Bruninho já Uma fabriquinha Ah, nossa Que legal A princípio a gente ia cobrar 50 dolls Ou 50 drips Acho que drips faz mais sentido Pra pessoa ter um terreno aqui Não tem limite de tamanho Desde que a pessoa não chute o balde Não faça nada muito gigante Entendeu? Tá Só que assim, ó Como é a primeira semana E a gente tá com a ideia de incentivar a galera A gente tá estudando a possibilidade de dar um prêmio Pra quem construir a loja Tipo, dentro da primeira semana da cidade Entendeu? Então assim, já que você acabou de chegar Só tem duas lojas Você tem liberdade de escolher mais ou menos onde você queira ficar E se você terminar a sua loja rápido Você vai ter a incrível oportunidade de ganhar dinheiro com a sua loja Você vai receber dinheiro pra ter a sua loja Mas eu tô abrindo a loja pra ganhar dinheiro mesmo? É, mas aí você vai receber já 50 na lata Por ter feito a sua loja na primeira semana Uh, gostei Daqui pra cá eu já posso fazer a minha loja? Pode Essa área que tá marcada aqui, ó Com esses quatro cantos Inclusive é uma área válida Se você quiser usar exatamente ela, pode Eu queria fazer aí ou aqui assim, ó Que é de frente, né? Ah, já vem direto e tal Loja da You Exatamente Pode ser Aqui a minha loja é pro povão, né? Então loja de 1,99 vai ser Olha, que legal Vai vender tipo, de tudo? De tudo Bom, então aí Se você gosta dessa parte que tá virada direto pro portal Pode fazer aqui, sim Ah, eu gostei Tendo as primeiras lojas Vai me facilitar, inclusive, pra passar as ruas Porque daí eu já tenho uma referência, entendeu? Fechou Pô, Elco, muito obrigada De nada, mano Já vai começar a construir? É, então Não agora, mas em breve Agora eu queria E a sua ajuda pra fazer aquela torre lá Que você falou que ia me ajudar Lá na sua casa? Uhum Tá, pode ser, pode ser Vamos marcar, a gente faz Ah, então tá bom Tá bom? Tá bom Então tá, vou embora que tá chover Eu também, eu também Então, Elco, eu já vou reservar aqui, ó Loja da Aiu Isso aí, reserva Deixa tudo bonitinho Perfeito Então, vamos que tá chovendo, Elco Vambora Vambora Tanto que vocês estão pedindo pra eu decorar minha casa E não sei o que lá Então agora a gente vai fazer isso, gente Dá uma olhadinha no antes Dá uma olhadinha no antes Em breve veremos o depois Então, gente Pra gente decorar a casa A gente precisa de uma madeira roxa maravilhosa Que fica tipo a 10 mil blocos de distância A gente decidiu ir pelo Nether E eu entrei aqui no portal e tinha um cavalo Cavalo? Eu não sei porque tinha um cavalo aqui Mas deixa eu ver se eu tenho um Eu vou pegar esse cavalo do Nether Eu não sei O que que é isso? O que que é esse treco? O Nether é um lugar muito estranho, né, gente? Bom, nós temos que aumentar o Z e aumentar o X Vambora Achamos o Enderman Achamos o Enderman Vamos pegar a essência dele Ai, que ele tá batendo em nós A gente pegou? A gente pegou? Pegamos GG Galera, a gente achou um bioma Que a gente tava precisando muito encontrar Pra dar um grade Nas nossas armaduras Nas nossas armas Que é o bioma de Glowstone Saca só isso Tá vendo essa terra aqui? Ela não é uma terra comum Olha o que que é essa terra, gente Cês tão reconhecendo? Cês tão reconhecendo o que que é essa areia? Gente, olha isso Nós vamos encher a nossa mochila Cês não tão entendendo Eu vou enlouquecer no Vein Miner aqui Nunca foi tão fácil conseguir Glowstone, não é mesmo? Não é mesmo? Olha que coisa maravilhosa Tem um bicho ali Gente, olha o tanto de Glowstone que nós... Nós vamos encher isso aqui Eu tô rica Rica! Vamos matar aquele bicho lá Meu Deus, eu tô com muito medo Ha, você é fraco, trouxa Vamos continuar pegando Glowstone Tá rolando um X1 aqui entre o fantasma e o andarilho aqui Tá muito louco isso Será que esses bichos são muito fortes? Vamos testar Não São fracos Será que esse bicho é forte? Não São fracos pra minha espada maravilhosa Aqui, Forever Sou bruxinha de servidor, não sabia não? Aqui as macumbas que eu faço Isso, tu toca tambor aí É, homem Meu Deus, tem um altar da macumba aqui, mano Você pegou o coração Pronto, devolve meu coração Não rouba Não, mano, você tá doido? Vai que você faz a macumba aí pro meu cabelo cair e eu ficar careca Tá, gente, vai Ó aqui embaixo, dá uma olhadinha Caraca, nossa, gente Pensar que ela ia morar numa casa de terra antigamente Se quiser triplicar mesmo de graça Aqui, ó Aqui, ó Essas máquinas dá mau trabalho fazer, né? Aqui, ó Dá pra triplicar de graça, mineiro Mandou super Obrigado, aí Isso aqui vai Valeu Adoro Mas aí, você mora? Você dorme aqui? Você não tem nenhuma cama, aí? É, tá aqui em cima a minha cama Inclusive é onde eu tô decorando Ô, Forever Você quer dar um... Uma ideia? Aqui tem meu caldeirão, né? Tem minha caminha ali Ó, vou dar uma ideia Bota um tapete Um tapete? Tá bom Beleza Ah, cara É porque a tua casa é muito preta e branca, aí Não te dá uma vontade de tacar um tapete laranja, entendeu? Um negócio assim... Mas o show é roxo Porque eu sou roxo Das Crafty Girls Não, roxo Roxo, preto e branco Laranja É, tá vendo? A casa da Nogal, por exemplo, é azul Ó, porque ela é azul nas Crafty Girls Tá vendo lá? É tudo azul Nossa Nossa, e você foi contaminada pela Poo, cara Você tá com paleta de cor, cara Ah, não Não, não, não Sem paleta de cor, não Para com isso Para com isso Ah, não Para, cara Você bate muito forte Ai, desculpa Tá me brincar, não? Eu tô malhando, né? Fazer o quê? Perdoa, perdoa Ó Já que você tá passando fome aí Você quer umas batatas? Então Na verdade, eu tô com 29 bifes aqui, ó Dá licença, viu? Você quer tirar onda achando que eu sou pobre? Toma aqui Toma aqui Uma carne aqui, ó Isso aí, ó Eu tenho aquele eternal beef, desculpa Já tem o bife eterno? É, tem Caralho, eu tô comendo o bife eterno e me dá uma batada pra comer Beleza Valeu, aí Valeu, até mais É, nós Precisando, tamo aí, viu? Tem batata sempre Depois de ir pro Nether, tentar achar aquela árvore roxa Descobri que ela é só no The End, né? Mas a gente catou muita coisa E uma das coisas que dá pra fazer agora, gente É transformar essa fornalha aqui, ó Em uma fornalha de netherite Vamos precisar de alguns endroids E também de obsidian Ahá Aqui a nossa fornalha de obsidian Linda e maravilhosos Maravilhos Vamos ver quão rápido agora ela esquenta Vamos ver, vamos ver Nossa É realmente muito rápido Eu poderia fazer aquela fornalha Que ela é, tipo, é melhor ainda Dessa daqui, Raymond Furnace Mas eu acho ela ridícula Eu acho ela muito feia Então eu vou parar aqui na de obsidian mesmo Porque a de obsidian é bonita E aqui, de repente, a gente pode fazer a nossa cozinha, né? Com o nosso caldeirão, gente Vamos ver Bom, galera, finalmente Decoramos a nossa casa Vamos ver como é que ficou então, hein? Olha lá Temos aqui a nossa sala de estar, né? Vamos trocar essas lâmpadazinhas pro roxo em breve Temos a nossa cozinha Olha, gente Com as nossas varinhas A calça peluda que o Forever deu pra gente de presente E aqui temos uma área de, né? Cozinhar as coisas E o nosso quarto E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de me acompanhar na roxinha Me seguir no Instagram Eu vou ficando por aqui Um beijão e até mais